Eu começo o seminário, então, descrevendo um experimento, um experimento de Belosov que estava interessado em estudar o ciclo de Krebs e estava fazendo uma titulação. E no Becker continha ácido cítrico, bromato, na presença de sério 4 e meio ácido. Aqui é um experimento similar ao dele, as cores não são exatamente as mesmas, mas aqui embaixo existe um agitador magnético e é um Becker nem tampado. Está em atmosfera do laboratório. Bem, o que ele observou foi que a solução inicialmente vermelha, que a gente pode ver o vórtex da agitação, é isso que representa. O sistema, então, está bem homogêneo. E após alguns segundos do sistema de coloração vermelha, vai mudar para a coloração azul. Até em um ponto de viragem normal em titulação. O que surpreendeu foi que, após alguns segundos, a solução voltou a ficar vermelha. E depois, com o passar do tempo, mais um pouquinho, ela volta a obter a coloração azul. E novamente, passados alguns segundos, volta a obter a coloração vermelha. E assim, sucessivamente, ao longo de vários ciclos. Bem, relatos de instabilidades já haviam sido propostos em alguns anos anteriores em sistemas eletroquímicos. Primeiramente por Fechner, em 1828, e depois por Outswald, em 1899, estudando basicamente a corrosão e a dissolução de metais em meio ácido. Na época, o sistema não foi levado muito a sério, pois acreditava-se que não era um dado real, mas sim algum artefato do sistema devido ao controle ou à medida precisa da reação. Bem, é sobre esse tipo de reação que eu vou falar hoje. Sobre esse tipo de reação que se baseia o meu seminário. Então, como uma agenda geral, eu pretendo falar um pouco dos aspectos gerais de reações oscilantes, depois um pouco de instabilidades em sistemas homogêneos, como os de Belosov, onde a gente tem um becker mantido sobre agitação, e sistemas heterogêneos, principalmente na interface metal-solução, que é a que tem interesse na eletroquímica. Ao longo do experimento, eu pretendo o tempo todo fazer correlações entre qual a aplicabilidade e qual a relação desses sistemas com as outras áreas. Então, iniciando aqui, falar de oscilações, a gente pode encontrar comportamento oscilatório em vários campos da natureza. A primeira que eu mostro é um sistema presa-predador, que pode ser descrito pelo modelo de Lótica-Volterra, que, nesse caso, consiste entre um protozoário e um fungo mantidos em um mesmo meio. O protozoário se alimenta do fungo, a levedura, e a levedura tem alimento para crescer sem restrição. O que acontece é que, à medida que a gente aumenta a população de levedura, aumenta o alimento do protozoário, do predador. E, com isso, após um tempo, em dias, a população dele também cresce. O problema é que o aumento da população do predador faz com que mais presa seja consumida. E a população da presa volta a decair. E o sistema é mantido em comportamento oscilatório, então, com as populações aumentando e diminuindo ao longo do tempo. Claro que a resolução mais trivial desse sistema é a população de predadores aumentar e extinguir a da presa. E, portanto, a população da presa vai a zero e a do predador, depois de um tempo que não tem alimento, vai a zero também. Essa é a morte do sistema. Mas, entre essa morte e o início, onde são colocadas as duas populações, existem vários sistemas possíveis. Outro exemplo de reação de sistema oscilatório são ondas cerebrais. Isso é a base dos eletroencefalogramas que são medidos em microvolts. Essas oscilações têm uma grande faixa de amplitude, podendo ser tão lentas, com um período de 15 a 40 segundos, 50 mHz de frequência, ou tão rápidas quanto de 200 a 600 Hz de frequência. E, aqui, um exemplo um pouco mais químico, mas ainda ligado ao biológico, é a quantidade de glicose no nosso sangue, que não tem uma concentração constante, mas sim é produzida de forma pulsada. Então, numa determinação com uma precisão maior do que simplesmente tirar o sangue e fazer o exame de glicose, mas sim medidas temporais, a gente observa que essa concentração de glicose tem uma variação ao longo do tempo, aqui na escala de 100 segundos. Interessante é que variações nesse padrão de oscilação estão ligados a estágios iniciais de doenças que podem ser desenvolvidas no futuro. Então, avaliando o padrão, poderia-se obter, conhecendo-se o padrão normal, poderia-se fazer um diagnóstico bem prévio de uma doença futura relacionada a diabetes, por exemplo. No sistema químico, como observado por Belosov, o que a gente esperaria? O que a gente espera, aliás, é que a concentração de um dos reagentes varie ao longo do tempo. No caso aqui, essa é uma variante da reação em que foi medida a concentração de brometo ao longo do tempo, através de um eletrodo seletivo a brometo. Então, aqui o potencial representa, é proporcional à concentração de brometo no sistema. Bem, mais de 10 anos depois da descoberta de Belosov das reações oscilantes, sendo que ele não conseguiu publicar os dados, Jabotinsky teve acesso a esses dados e deu continuidade à linha, instituindo as bases termodinâmicas desse tipo de sistema, que é o quê? A energia utilizada para que a concentração de uma espécie seja restaurada, seja aumentada ao longo do tempo, vem do ΔG de uma reação de fundo. Essa é a força motriz da reação. A partir daí, não só a reação que Belosov observou, mas sim toda uma classe de reações é chamada de reação de Belosov-Jabotinsky, ou simplesmente BZ. E o que consiste propriamente isso? Temos uma reação de fundo, onde reagente dá produto, liberando energia. Porém, essa reação não ocorre em apenas uma etapa, mas sim através de muitos intermediários até chegar aos produtos. E claro, esses intermediários podem funcionar como catalisadores de reações secundárias. A concentração desses intermediários, claro, vai depender de como está caminhando a reação, e também de espécies secundárias na reação. Vamos falar especificamente da reação de Belosov-Jabotinsky, que consiste em que? Em bromato, na presença de ácido sério, que as variantes podem englobar manganês, compostos de rutênio e outros metais de autonox, e ácido malônico, que também pode ser substituído por outra espécie orgânica, como acetona, ácido cítrico, como é o caso original de Belosov, e dentre outras espécies. Bem, a química do bromo é muito rica. Ele, em meio ácido, pode obter uma quantidade enorme de espécies, através de equilíbrio, dependendo do potencial que o sistema provê a ele. Em 72, foi proposto um dos primeiros mecanismos, porém um dos mais consistentes até a época, de como ocorreria a reação BZ. E o mecanismo ficou conhecido como FKN, em homenagem às primeiras letras dos três pesquisadores. E o que consiste esse mecanismo? Em ciclos de retroalimentação. Basicamente, dois grandes blocos. Um ciclo de retroalimentação positivo e um negativo. O que acontece no ciclo de retroalimentação positivo? Reações fazem com que uma espécie aqui, no caso, o HBrO2, passe por um ciclo de reações e resulte na sua autocatálise. Ou seja, a presença de um HBrO2 a partir do ciclo de reação gera dois HBrO2. É a espécie catalisando ela mesmo. Isso faz com que a quantidade de HBrO2 no sistema aumente exponencialmente, sendo limitada apenas pelos consumos dos demais reagentes. Nessa etapa, o sério é oxidado a sério 4. E a gente observa a primeira mudança na coloração do sistema. Porém, um ciclo de reações mais lento que esse passa a ocorrer à medida que o tempo passa. Que é o quê? O consumo de HBrO2 e a bromação da espécie orgânica. Essa espécie orgânica vai posteriormente reagir com o sério, reduzindo a sério 3 e voltando a concentração de... resetando a concentração de sério 3 previamente no sistema. Então, como reação global, o que a gente tem? O consumo de bromo do sistema e o consumo da espécie orgânica e como resultado a gente tem uma espécie bromada. Essa é a reação base de Belosov-Zabotinsky. Ela que provê a energia para que as demais reações ocorram. ocorram. Bem, tudo isso ocorre no sistema homogêneo, ou seja, mantido sobre agitação onde qualquer substância, onde não há presença, não há acúmulo de uma espécie em algum determinado ponto da solução. Porém, a gente pode realizar a reação de outra forma. Numa placa de Petri, por exemplo, onde não há agitação e aí eu vou ter a reação entre as espécies e a difusão dessas espécies no meio reacional. Quando isso ocorre, a gente obtém esse tipo de figura. Aqui são três sistemas distintos, esse aqui catalisado por rutênio, esse daqui também por rutênio, mas um outro complexo e esse daqui por manganês. As cores desse estão mais realçadas porque ele está sob uma luz ultravioleta. e nesse outro caso aqui foi tirado, as fotos foram tiradas com uma máquina fotográfica normal. Vejam que a escala dos gráficos é da ordem de centímetros, quase 10 centímetros cada figura. E aqui, ABCD, de A a H mostra a evolução temporal do sistema. Ou seja, eu tenho um ponto no sistema em que a reação começa, esse ponto em geral é dado por alguma não homogeneidade, pode ser um defeito no vidro que catalise ou não alguma reação e nesse ponto a onda mais rápida, a reação que acontece mais rápida ocorre primeiro modificando a cor e a reação que restaura o sistema vai acontecendo atrás dela formando os anéis aqui. Isso ao longo do tempo, esses anéis vão aumentando o seu o seu raio em todas as em todas as situações. aqui não dá para ver acho que aí do fundo mas os sistemas contém algumas bolhas isso é a formação de CO2 devido à oxidação da espécie orgânica. Isso também causa alguns distúrbios nos anéis aqui a gente vê umas imperfeições que é por causa da bolha se desprendendo e fazendo com que o sistema seja semi agitado por assim dizer. bem qual é a relação desse sistema até então eu estou falando de sistemas aquosos mas é interessante que se eu trocar esse meu sistema aquoso por um sistema polimérico eu posso controlar a difusão das espécies eu posso aumentar ou diminuir a concentração de uma espécie pode ser a reação ocorrendo então em um gel modificando a difusão e as propriedades do polímero nesse contexto Yoshida bolou um experimento muito interessante em que aqui a gente tem a reação de BZ ocorrendo mas a essa reação temos uma secundária acoplada em que o aumento da concentração de H de BrO2 menos faz com que mude o estado de oxidação de um composto de rutênio de mais 2 para mais 3 acontece que a modificação desse composto de rutênio nesse meio faz com que modifique as propriedades dos gels o gel aumenta de volume porque ele absorve água do sistema tornando o estado mais inchado e a hora que o sistema a reação de Belosov e Zabotinsky oscila de novo a concentração desse composto diminui e o ciclo de rutênio também é restaurado ele vai para o estado reduzido e o gel volta a se contrair qual que é a resposta disso ao sistema à medida em que a onda química da reação se propaga eu tenho uma onda mecânica do gel se inchando ao longo do sistema então é uma onda física mostrada aqui de forma esquemática e aqui em forma microscópica da microscopia da superfície eu tenho essa onda mecânica se propagando na superfície isso é interessante para fazer analogia entre os modelos um sistema químico e um sistema biológico como por exemplo quando a gente está engolindo um alimento em que o nosso sistema digestivo faz movimentos peristálticos para empurrar essa comida para baixo e é realmente uma contração do sistema que vai não de forma em um ponto só mas sim em um ponto depois em outro em outro ela vai se propagando essa concentração ao longo do tempo interessante que aqui a gente tem um sistema químico muito mais simples capaz de mimetizar esse efeito aqui numa superfície mas poderia ser feito em torno de um tubo claro um sistema muito mais muito mais complexo só para mostrar algumas das aplicações de uma reação moncilante em um sistema em um sistema real que é só com o resultado e de um sistema 現al de um sistema entrepoja e de uma reação que é muito importante e de um sistema que quer que venha